Vamos conversar? Você não tá sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue 188 do Procure a Unidade de Saúde ou Centro de Atenção Psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Olá, meu povo. Terça-feira, 27 de setembro de 2022. Estamos chegando na sua TVCHD, canal 13.1. Para você que está sintonizado nas ondas sonoras da Cultura FM 106.5. Muito obrigado pela carona. Está em casa, só no radinho ali ouvindo? Não tem problema. E é claro, os nossos amigos internautas. Facebook.com.jpnewsms. Facebook.com. Cultura TVC. Ô, beleza, hein? Terça-feira, chuvosa aqui em Três Lagoas. Mas vamos que vamos, porque o tempo está passando, está voando. E vamos aos destaques do programa de hoje. Estamos a cinco dias das eleições 2022. E você, já decidiu todos os seus candidatos? A partir de hoje, eleitores não podem ser presos. Mas calma que tem as exceções. No Pulseira de Prata, mulher agride policial e a termina presa. E, rapaz, setor policial pegando fogo. TVC agora comigo, Israel Spindle. E, claro, com ela também, Mari Verdam. Bom dia. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia para a nossa audiência. E bom dia também para os ganhadores da promoção Pix Verde e Amarelo, que já estão aqui em nossos estúdios. Porque hoje é dia de entrega de R$ 1.200. Isso mesmo. E, olha, o pré-sorteio continua, viu? A última ganhadora foi daqui do TVC Agora. É, a Ju está levando quinha então para casa. Você não vai ficar de fora, né? TVC Agora está começando. E, além de informação, entretenimento, você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Estamos na semana das eleições e golpes. Mais golpes agora envolvendo os eleitores. Calma que você vai entender essa história daqui a pouco, no TVC Agora de hoje. Apenas dois médicos peritos atendem na agência do INSS. Com isso, novas perícias estão sendo agendadas somente para fevereiro do próximo ano. Que bom estar com você neste horário. Que bom você estar na sua casa, no seu serviço, sintonizado, assistindo o TVC Agora. Isso é prazeroso e muito gratificante para nós, não é mesmo? Com certeza, Israel. E olha, hoje eu descobri que a nossa sortuda, ela fica sintonizada ali no celular, no serviço, acompanhando e ganhou 500 reais. E você aí de casa, não acreditando. Continua. Isso, continua não acreditando. Deixa a sorte bater em outra porta. Não, e é bom você falar que é nossa sortuda, porque realmente ela é nossa. Nossa. É aqui do TVC Agora. Isso mesmo. Nossa. Então, para participar, você já sabe, você já está careca de saber, 992-34-45-39. Virou agora, né, que é de óbvio? Fiz assim, já apareceu aqui. É o NACA. 992-34-45-39. Manda sua selfie, sua mensagem de texto, sua... Nota de áudio. Nota de áudio. Informação aí do seu bairro. Pode mandar aqui também, ó. Ah, boa, boa. E aí, nós iremos te responder com o link onde você preenche e a palavra-chave é... RKM Máquinas. Pronto, meu filho, já... Olha, é simples. Mais simples do que isso. É só sentar no sofá e esperar às 14 horas o Pix... Cair na sua porta. Bom, e aí? Muita chuva? Muita chuva. Inclusive, não para. Hoje será o dia inteiro, né? É, vai ser o dia todo mesmo. A trégua é dois minutinhos e já está chovendo de novo. O cabelo está bonito, né? Por quê? É, choveu, né? Não, aqui, meu filho, não tem problema nenhum. Com chuva ou sem chuva, ele vai estar sempre assim. Aí sim, essa é a Mari Verda. Bora começar que hoje o programa está lotadíssimo. Play. Bom, terça-feira é dia de sessão na Câmara Municipal e é para lá que nós vamos direto com a Ana Cristina Santos. Bom dia, Ana. É com você. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, hoje é terça-feira, dia de mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores. E na sessão de hoje não teve nenhum projeto aprovado. A sessão foi bem tranquila, apenas projetos encaminhados. E os vereadores usaram a tribuna da Câmara, cada um para defender as suas indicações, seus requerimentos. E alguns vereadores aproveitaram a oportunidade para pedir que a população, os eleitores, compareçam às urnas no próximo domingo. Tem vereadores que falaram ainda dos seus candidatos, enfim, aqueles que eles entendem que é o melhor para governar o país e também o Estado. Além disso, alguns vereadores também usaram a tribuna para cobrar melhorias na área da saúde, para falar sobre a situação do hospital regional, que teve na semana passada o diretor detido, que foi encaminhado para a Justiça Federal para prestar esclarecimentos e segue afastado do hospital. Esse foi um dos assuntos abordados na sessão de hoje, bem como também indicações voltadas para a questão do trânsito, entre outros assuntos. Agora, na próxima semana, tem mais uma sessão e depois das eleições, as sessões deverão ser um pouquinho mais prolongadas, porque nesse período alguns vereadores acabam se ausentando um pouco, até porque tem vereadores que são candidatos nas eleições deste ano e outros que estão apoiando aí os seus candidatos. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina, aí pela informação direta da Câmara Municipal aqui de Três Lagos. Um recado para você, está chovendo, né? E aí você está com aquela dor de cabeça ou está precisando algo da farmácia. Para de ficar quebrando a cabeça aí. Já liga na farmácia 7 Farma, porque a farmácia 7 Farma cuida de você. E você não precisa se preocupar porque o motoqueiro vai entregar aí na sua casa ou no seu serviço, 6735240730. É isso mesmo, 6735240730. Ou faça o seu pedido pelo WhatsApp, porque a 7 Farma entrega em toda a cidade de Três Lagos, gente. E aproveita, peça o seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. A loja 1, Manoel Faria Duque, 1673. Na Vila Verde, a loja 2. Ah, não. Fala o WhatsApp aí, Israel. 991855418. 991855418. Agora sim, a loja 2. Na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372. No bairro Santos Dumont. 991087836. 991087836. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Gente, o Tribunal Superior Eleitoral vem alertando os eleitores, adivinha, para mais um golpe em circulação. Desta vez, falando sobre o cancelamento do título de eleitor. Entenda como funciona na prática essa fraude na reportagem da Tati Simon. Na reta final para as eleições, é importante ficar atento às informações falsas que circulam principalmente nas redes sociais. Mensagens que dizem que a justiça eleitoral está cancelando títulos e pedindo para que o eleitor clique em links, são mais um golpe para confundir as pessoas. O golpe mais recente em circulação diz que o eleitor teve o título cancelado. A falsa mensagem chega por e-mail ou por WhatsApp. E o conteúdo informa que o título de eleitor foi cancelado provisoriamente. E que para isso, o usuário precisa clicar em um link. E aí, ao clicar, pronto, caiu no golpe. O internauta, o eleitor, precisa informar alguns dados pessoais, que são em seguida roubados pelos golpistas. O Tribunal Superior Eleitoral emitiu um alerta para este golpe. Em nota, o TSE informou que não usa e-mail ou WhatsApp para comunicar cancelamento de títulos de eleitor. O tribunal chegou a criar um site para tirar dúvidas do eleitor. É o tse.jus.br. O texto informa que a Justiça Eleitoral não toma a iniciativa de informar irregularidades no cadastro eleitoral e nem o cancelamento de títulos. E complementa, dizendo que nenhum dado pessoal é solicitado por estes meios de contato. Nas ruas, os eleitores estão atentos ao que é fato, do que é fake. É o exemplo da Valéria e do filho Vitor. Olha, comigo ainda não. Ainda não aconteceu nada. E a Valéria, recebeu essa mensagem já no seu... Não. Graças a Deus, não. Porque fake news é o que mais tem, né? Mas não, não recebi, não. O eleitor pode conferir a veracidade das informações sobre as eleições clicando na página Fato ou Boato, dentro do portal TSE. Lá estão diversos esclarecimentos sobre as eleições feitos pela Justiça Eleitoral. Bom, e nós seguimos aqui alertando você aí de casa. Todo cuidado é pouco quando você recebe uma ligação em seu celular de um número desconhecido. Ah, Israel, você quer que não atenda? Não, pelo contrário. Atenda. Converse. Mas cuidado com o que a outra pessoa está falando do outro lado. Receba mensagem, normal, cuidado, o teor, o conteúdo dessa mensagem. Acabou de ser dito aqui na reportagem que o Tribunal Superior Eleitoral não envia nenhum tipo de mensagem. Então, se você receber, ah, seu título foi cancelado, acabou de falar que não manda, já cancela, deleta. Isso aí é golpista querendo aí extorquir vocês, tá certo? Agora, onde não tem golpe, meu amigo, é na promoção Pix Verde Amarelo. Toda sexta-feira são R$ 1.200. Toda sexta. R$ 500 vai pra quem? Vai pra nossa audiência, barra, ouvinte, bala, bala. Bala? Bala também, tô aceitando. Aquela menina ali tem bala. Barra internauta. Deixa eu mandar um abraço pra Isa? Isa, um abraço. Beijo, Isa. Assim pra ela. Isso. Israel tem dinheiro, viu? Depois você fala com ele. A Isa trabalha com a gente. Pensa numa simpatia de pessoa que ela é. Ó, você pode participar e ganhar R$ 500. Para de ficar pensando, ah, não tem sorte. Tem que chamar e tem que acreditar. 9, 9, 2, 34, 45, 39. Bora fazer a pose de milhões? Bora. A pose de R$ 1.200 da próxima sexta-feira. Então você aí, é você, Duplava. Já tô pronta. Vai, encosta, vem, vem, vem. Não, para, 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 vem. Para esse negócio de estar atentinho. Sou atentinho, nem vou ficar atentinho. Ah, é bom você chamar. Ah, porque a Elaine... Olha, Elaine, tô aguardando, tá? Porque hoje você falou que ia aparecer na foto com a gente. Ih, esse negócio, ah, eu não gosto de tirar. Tem uma pessoa também, ah, eu não gosto de tirar foto. Não, gosta assim. Bora, vamos tirar a foto. É, né? Pega aí seu celular e coloca no modo frontal a câmera. No 3, no 2, no 1, valendo! E aí, agora manda para a gente porque você pode ganhar R$ 500. Já no próximo bloco, nós iremos fazer a entrega aqui simbólica do... Simbólica é, porque duas horas que caem... Que caem na conta. Para de ficar contando. Ah, não pode contar? Ó, a Ju tá aqui, ó. A Ju tem o melhor cachorro quente de três lagunas. Quer conhecer a Ju? Fica com a gente aí. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, dez peças por R$ 39,99. Na Giga! Você encontra álbum em figurinhas da Copa do Mundo! Dia das Crianças é na Giga! Yeah! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Oi, você está bem? Vamos conversar? Você não está sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue 188 do Procure a Unidade de Saúde ou o Centro de Atenção Psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Anote aí a senha do TVC agora. É RKM Máquinas. O Dalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Esta semana, por apenas R$ 5,00, o MSCAP vai sortear só no quarto sorteio R$ 140 mil. Chegou a hora de ter muito dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$ 5 mil em cada. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, R$ 140 mil. Isso mesmo, R$ 140 mil. MSCAP, ajude e concorra. TVC Agora. De volta com o TVC agora desta terça-feira. Imagens externas para você que está acompanhando aí a TVC, o Sinal Digital 13.1 ou pela internet também. Imagens da Rua Azuleide Pérez Tabox. Neste momento, os termômetros registrando 28 graus aqui em Três Lagos. Piso, asfalto molhado, tempo fechado, porque choveu muito na tarde de ontem aqui em Três Lagoas, de acordo com aí a previsão do tempo, né? E a previsão para hoje é, adivinha? É isso mesmo, de mais chuvas aqui para Três Lagoas. Mas isso a gente vai conferir agora na previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, as principais cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 24 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 30 graus. E a Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, né? Desde ontem, às 18 horas e 30 minutos, colocou o nosso Estado em alerta para a tempestade, queda de granizo e ventos fortes que podem chegar até 100 km por hora. Então, todo o Estado de Mato Grosso do Sul está no alerta e é claro que a gente aqui só está informando. Não queremos que venha aí essas rajadas de vento que causam estragos, muito menos a queda de granizo, tá certo? Então, até amanhã, quarta-feira, tem muita água ainda para cair aqui em Três Lagoas. Agora, eu quero dar um recado para você da maior clínica odontológica do mundo. É isso mesmo, a Odonto Company, em especial para você que já perdeu os dentes devido a qualquer tipo de problema. Gente, não tem problema. Mas está cansado de usar a dentadura, sabe por quê? A dentadura machuca o céu da boca, não te traz segurança na hora de comer aquele churrasquinho, não te traz segurança na hora de comer uma maçã. Então, meu amigo, para de sofrer e procure a Odonto Company. Sabe por quê? A dentadura é implantada e ela não vai no céu da boca, não. Não sai e o melhor, não machuca, fica fixa. Vá conhecer a Odonto Company e saiba mais dois consultórios para melhor te atender. Um fica na Avenida Capitão Linto Mancini, número 320, na Bruno Garcia, 594. Entendeu? Capitão Linto Mancini, 320 e na Bruno Garcia, 594. Anota o WhatsApp e aí, de repente, você já fazia um pré-atendimento. 98449-5050. 98449-5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Ó, a gente sempre fala da implantação da dentadura, mas também lá você pode fazer a sua consulta odontológica regularmente e também o aparelho odontológico, tá certo? Odonto Company. A gente segue por aqui no TVC porque, atenção, eleitores de Mato Grosso do Sul, pela primeira vez na história do Estado, o horário de votação será diferenciado. Além disso, não poderão entrar com o celular na gabine de votação. Pelo amor de Deus, não vai querer causar no dia lá levar o celular, não. Não pode, não pode. Confira na reportagem. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados do TSS, são 1.996.507 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, são 88.165. E, diferente das eleições passadas, no pleito de domingo, os eleitores sul-matogrossenses devem comparecer às urnas uma hora mais cedo. A votação começa às sete horas da manhã, como explica o promotor de justiça, Moisés Casaroto. Essa é uma grande mudança para o nosso Estado, né? Até para uniformizar o país inteiro, então, vai ser uma hora antes. Então, nossa votação começa às sete da manhã e termina às quatro da tarde. É um horário diferente. Essa, no entanto, não será a única novidade neste ano. No domingo, o eleitor não poderá entrar com o celular na cabine de votação. O promotor de justiça espera que o eleitor cumpra as regras previstas na legislação para que o processo de votação seja tranquilo. Da mesma forma como a lei já existe desde 2009, que não pode tirar foto, não pode filmar o voto, então não pode levar celular na hora da votação, não pode. Se levar o celular, não vai ser habilitado para votar e não vai votar. Se se opor ou se, né, quiser causar confusão ou quiser desobedecer, a ordem pode ser presa por desobediência eleitoral. Então, assim, a gente acredita que 99,90% das pessoas cumpram a lei, realmente vão votar com a sua consciência, né, e cumprem as ordens, né, de realmente se comportar lá, especialmente de não usar celular na hora da votação, porque outra situação que o pessoal fala, ah, mas não é obrigado deixar com o mesário. Realmente não é obrigado, não é obrigado nem levar. Ele pode deixar em casa, pode deixar com o familiar, pode deixar no carro, porque o telefone não é o elemento necessário para exercer o voto. Mesmo que ele vá o título eleitoral, ele vai ter que apresentar o documento com foto. Se mostrar o título, o celular desliga, deixa com o mesário, mas se não levar, não é obrigado levar, ele pode deixar onde ele quiser o celular dele. Agora, chega lá com o documento com foto, vai votar, né, e depois só não pode realmente filmar o voto, porque é uma garantia do próprio eleitor não ser filmado na hora da votação, que ele não pode fazer isso, que é uma garantia dele, né. O promotor explica que para votar, o eleitor não precisa estar portando o título de eleitor. O documento mais importante, que sem esse não voto, é documento com foto, porque o título, o nosso mesmo de papel não tem foto, então só com o título a pessoa não vota, né, só com o título também no celular não vota. Então, o documento com foto, uma carteira do motorista, carteira de identidade, o passaporte é o documento mais importante ainda, porque aí identifica o eleitor para votar. Então, mesmo que não leve o título net ou título, que facilita até o mesário identificar, mas só com o documento já vota. E se levar o título net no telefone ou fisicamente, ele vai olhar o número, que ajuda o mesário a ver o número, mas vai precisar do documento com foto para votar. Então, é importante, se diga, e para que cumpra, né, quem não deixar o celular, quem tiver com o celular, repito, não é obrigado levar. Se não quiser entregar o mesário, não leve o celular. Deixe em casa, deixe no carro, deixe com o familiar, deixe com o amigo, na fila mesmo, tudo bem. Ninguém é obrigado a deixar com o mesário. Agora, se quiser levar na hora da votação, vai ter que deixar com o mesário. Vamos reforçar, então. Domingo, dia 2 de outubro, é dia de eleição, certo? Então, já pegue aí seu título, seu documento com foto, já confere onde é que você vai votar, qual escola, o endereço, se mudou, se não mudou. Ponto. Providência tudo isso aí? Já sabe. No dia, não pode levar o celular para votar, tá bom? E o horário, que é o principal, gente, começa às 7 horas da manhã e vai até às 16 horas, também conhecido como 4 da tarde. Tá certo? Então, combinado, então. Porque agora a gente vai para Campo Grande, lá nos estúdios da CBN Campo Grande, com ela, a Glória Maria. Muito bom dia, Glória. E as urnas, já começaram a ser entregue por aí? Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. E sim, os partórios eleitorais daqui de Campo Grande iniciaram nesta segunda-feira a entrega aos presidentes de mesas receptadoras de votos das urnas eletrônicas. E também entregaram os materiais de votação que serão utilizados nas eleições no próximo domingo, dia 2 de outubro. Aqui na capital foram preparadas 2.209 urnas de votação e 207 urnas de contingência, totalizando 2.146 urnas eletrônicas. Já aí no Estado, foram preparados 6.912 de votação e 1.176 de contingência, totalizando 8.088 urnas. Só aí para explicar para o pessoal que nos assiste, urnas de contingência são urnas reservas, que são utilizadas caso alguma das urnas eletrônicas entregues apresente algum problema técnico no dia das eleições. Além das urnas, também foram entregues kits para os assistentes, como álcool gel, máscara, crachá, documentos necessários, entre outros. E o nosso repórter Gerson Bassoff preparou aí um PT bem legal e amanhã vocês podem conferir. Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação. Então amanhã a gente volta a falar e só lembrando, aproveitando que a Glória está aqui para reforçar o convite a você aí de casa, da Cultura FM, que no domingo todo o grupo RCN estará de prontidão aí desde as primeiras horas até o último a votar e claro, levando a informação aí da primeira hora que assim começar a ser apurando os votos. Glória, obrigado, ótima tarde para você e até amanhã. Tá jóia, Israel, até amanhã. Tchau, tchau e bom trabalho para todos. É isso aí. Ó, aqui tem economia. Aqui não. Lá na Giga, preço baixo para todo mundo se divertir. Até porque vem aí o dia das crianças. Então preste bem atenção. Boneca My Hair Soft, Milk ou carro, controle Speed Collection com três funções, só R$24,99. Cada tapete é de EVA numérico, dez peças por R$39,99. Então o dia das crianças está chegando, olha aí, está chegando. Passe na Giga, parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das crianças é na Giga. Coisa boa, hein? Bom, a gente segue aqui trazendo mais informação sobre as eleições, hein? Desde as zero horas desta terça-feira, nenhum eleitor pode ser preso. Mas a exceção se for em flagrante. Confira na reportagem. Começou nesta terça-feira o período em que a lei proíbe que nos cinco dias que antecede as eleições, nenhum eleitor possa ser preso ou detido. O artigo 236 do Código Eleitoral, que garante o direito ao voto e o atendimento pleno da democracia, tanto para os que votam, quanto para os que são votados. As exceções acontecem em poucos casos, como os crimes inafiançáveis e flagrante de delito. Como explica o delegado Matheus de Palma. O Código Eleitoral, ele pontua que cinco dias anteriores à eleição, que se inicia a meia-noite de hoje para amanhã, e 48 horas depois do encerramento das eleições, nenhum eleitor pode ser preso. No entanto, essa regra não é absoluta. As pessoas precisam saber que se elas cometerem algum crime e forem presas em flagrante, seja pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela PRF, elas serão conduzidas até essa delegacia e será lavrado o procedimento e ficarão presas. No dia seguinte, serão apresentadas para o promotor de justiça e para o juiz numa audiência de custódia. Como eu disse para os senhores, essa regra, ela tão somente inibe algumas formas de prisão, mas a prisão em flagrante, ela não está dentro dessa regra. O candidato ou o eleitor que, por exemplo, for flagrado e embriagado na rua, a partir de amanhã, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, PRF, como eu disse, vai ser conduzido e vai ser lavrado o flagrante normalmente. O mesmo acontece para os candidatos, mas para os eleitores, essa imunidade eleitoral vai até o dia 4 de outubro. Mas isso não significa que as forças de segurança estarão ausentes das ruas de Três Lagoas. Pelo contrário, a partir de agora é redobrado este efetivo para que a democracia possa fluir naturalmente, inclusive com um esquema especial para o dia 2 de outubro. Sem dúvida alguma. A Polícia Civil, assim como a Polícia Militar e todas as forças de segurança, elas estão juntas para que o processo eleitoral, ele ocorra de acordo com o que tem que ocorrer mesmo. As pessoas votando, os candidatos sendo votados, tudo ocorra em paz. A lei também deixa claro que só poderá ser preso nesse período quando for flagrado cometendo crime ou haja contra ele sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito ou salvo conduto de outros eleitores, criando, por exemplo, constrangimento à liberdade de votar. Por isso, no domingo, haverá um esquema para manter a segurança e a paz. Sem dúvida alguma. Eu pontuo e afirmo para a população que estaremos seguros, como sempre estivemos aqui em Três Lagoas. Muito bem. Agora vamos até Paranaíba, porque mais de 200 famílias são beneficiadas com a regularização fundiária. O Alex Santos tem mais detalhes. E a Prefeitura de Paranaíba, através do Departamento de Habitação, em parceria com a GEAB, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, fez a entrega de mais de 200 escrituras no último domingo, incluindo os bairros Jardim Paineiras, Coab Santa Rita de Cássia, Jardim América, Vila Militar, Ipe Branco 1 e 2 e também Daniel 4. O evento contou com a presença da diretora da GEAB, a Maria do Carmo Avesani Lopes, que junto com o prefeito, o diretor de Departamento de Habitação e também vereadores, fizeram a entrega das escrituras aos moradores dos bairros. De acordo com o diretor do Setor de Habitação da Prefeitura, Alexandro Melo, a iniciativa faz parte do Plano Municipal de Regularização Fundiária, em parceria com o governo do Estado, através de um termo de cooperação com a GEAB, o que garantirá escrituras para as famílias de baixa renda de forma gratuita para imóveis que ainda não estão regularizados junto ao Departamento de Habitação aqui do município. Olha só, por exemplo, existem propriedades aqui em Paranaíba que estão há mais de 30 anos sem escrituração. A regularização fundiária é uma oportunidade para todos os cidadãos que moram nos bairros ou terrenos que não possuem documentos garantir o direito à moradia com segurança jurídica. Além disso, também serão feitos novos estudos para que seja realizada a regularização de todos os bairros do município. Obrigado, Alex Santos, trazendo a informação direto de Paranaíba. Agora, preste bem atenção, agora nós iremos conhecer os sortudos da semana passada, porque de segunda a quinta-feira nós sempre estamos aqui realizando o pré-sorteio. Aí, na sexta-feira, a gente junta todo mundo, esse bolo todo, mexe lá o caldeirão e três pessoas são sorteadas. R$ 500,00 para o nosso ouvinte, batalho e espectador. R$ 500,00 para os clientes que fazem compra nas lojas participantes, são as empresas participantes. Empresas participantes. Pode dizer, eu sei o que você quer falar. Não. E mais R$ 500,00 para as pessoas que compram nessas empresas participantes. E mais R$ 200,00 para o nosso amigo vendedor, que faz aquele atendimento nota mil. E por falar no nosso amigo vendedor, hoje a gente vai conhecer o Matheus. Pode vir, Matheus, por favor. Por favor, Matheus. O Matheus, ele trabalha na Elétrica 3. Papazinha. Fê, oi? Papazinha. Você? Não, você não. Esse Matheus aqui. Ô, Matheus, você se lembra do dia que você fez o atendimento ali para ganhar os R$ 200,00 ou não? Pode falar o microfone. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Matheus. Bom, para falar a verdade, não porque entra muito cliente, então a gente acaba, né? Aí, ó, tá vendo? Passa um, outro, mas o importante é sempre fazer o bom atendimento e indicar o cliente a participar. Viu? Olha só, gente. E aí, agora vem embora esse R$ 200,00? Vambora, né? Fazer o churrasco. Aí, ó. Churrasco, Israel. Matheus, já passa aí o recado pro pessoal da Elétrica 3 lá pros amigos. Ó, continue falando pra mim. Participando. Obrigado pra todos aí. Todo mundo tá telespectador aí. Quer ganhar igual o Tales, vem comprar na Elétrica 3 com a gente aí. É, isso aí. Da fez o merchan ainda da Elétrica 3. Essa empresa que acredita na promoção Pix Verde e Amarelo. Cara, parabéns. Sucesso pra você. Parabéns, Matheus. Muito obrigada. Boas vendas aí. E faça bom uso dos R$ 200,00. Pode sair por aqui, por favor? Bom, o vendedor ganha, dona Mari. O vendedor ganha R$ 200,00. E o nosso amigo que comprou? R$ 500,00. Tem vídeo dele. Sabe por quê? Tem vídeo. Porque ele mora lá em Campo Grande. Tava trabalhando aqui em Três Lagos e comprou. Solta aí o Tales aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tales. Eu sou engenheiro eletricista e fiz uma compra de R$ 300,00 na Elétrica 3,00 em Três Lagos. E eu fui sorteado na campanha da Rádio RCN. Ganhei R$ 500,00 lá. Tô passando aqui pra agradecer o pessoal da rádio. Um abraço. Olha que legal. Olha que legal. Ele estava trabalhando aqui em Três Lagos. É de Campo Grande. Pois é. Fez a compra de R$ 300,00. E tá levando R$ 500,00 pra casa. Tá vendo, gente? Por isso que eu digo sempre. Acredita. Tem que acreditar e tem que participar. Para de viajar que não tem. Só tem que acreditar sim. Agora, por favor, faça as honras da casa. Agora, por favor, quero chamar aqui a Juliana. Ela que é nossa ouvinte, telespectadora aqui do TVC Agora. E preencheu com a nossa palavra-chave, que é RKM Máquinas, viu? Ju. O melhor cachorro quente de Três Lagos. Não, espera. Mas explica. Onde que a Ju fica? Ju, por favor. Faça a sua venda, Ju. Eu trabalho na frente do colégio Fernando Correia, vendendo cachorro quente todos os dias, das 10h30 às 17h30 da tarde. Das 10h30. O melhor cachorro quente de Três Lagos, direto de São Paulo. Aí! E aí, você no ar do almoço, assiste o TVC como? No celular. Olha aí. No Facebook. Conta pra gente o que você estava contando pra participar dessa promoção. Eu estava sentada lá na frente da escola, assistindo o TVC pelo celular. Aí vi uma ganhadora. Falei, como eu não tenho sorte, eu vou tentar. Vai aqui, né? Aí eu recebi o link, preenchi, e esqueci. Quando foi na sexta-feira... Na sexta-feira foi difícil falar com essa mulher em Israel. Na sexta-feira foi sorteada? Fui sorteada. Aí eu não sabia que tinha sido sorteada, porque meu celular está meio bugado. Quando foi de noite, minha mãe me avisou que eu tinha ganhado. Sua mãe criou no Facebook, a mãe dela criou no Facebook. Atenção, você que está nos acompanhando, você que está participando, vamos explicar novamente. De segunda a quinta-feira é o pré-sorteio. Na sexta-feira, que é o sorteio oficial mesmo, pra quem vai ganhar mesmo dinheiro. Então, na sexta-feira, fica ligado no TVC agora. Vem embora, Grana? Ótima hora. Vai fazer o quê? Já sabe? Sei. Oh, beleza. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Sei. Ju, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. Faça bom uso dessa grana. Obrigada, viu? Obrigada. E você, siga o exemplo da Ju aqui também. Participe. Participe. Tá certo? Certo. Quer deixar o recado? Preencha e vá lá na frente do Fernando Correia comer cachorro quente todos os dias. Isso aí, gente. Amanhã, Dona Mari vai me levar, nós estaremos lá. Quem vai pagar vai ser o Israel, mas eu levo. Ó, rápido intervalo, vem aí com cera de prata. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mesto Dimo, confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Piso 58 por 58 extra, 26,90. Porcelanato Heleno, 83 por 83, retificado, 69,90. Spot LED quadrado, 9,90. Tubo esgoto 100 milímetros, 89,90. Cuba Casa Ok Apoio, 259,90. Comprem até 15 meses sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo, só até sexta. O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda onde? Guarda, Mirandinha. Latex Acrílico, Velo Mais, lata 18 litros, a partir de 279,90. Esmalte Sintético, Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Oi, você tá bem? Vamos conversar? Você não tá sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue 188 do Procura Unidade de Saúde ou Centro de Atenção Psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Upa, Upa, com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande com 100 peças por R$ 49,99. Brinquedo, drone com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelo em até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Giga! A gigante do celular! Quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Envie o WhatsApp 419-910-50041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. De volta aí com o TVC desta terça-feira, clima agradável. Para você que está acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais, imagens da Avenida Filinto Miller. Neste momento, os termômetros aí registrando a máxima de 28 graus para esta terça-feira. Inclusive, né, é a temperatura máxima, porque a partir de agora tem previsão de mais chuvas para Três Lagoas neste horário da tarde. E com isso, os termômetros começam no declínio. Tá certo? Bom, agora chegou a hora, seu Nakamura. Isso aí, solta a sirene que o bucho vai pegar no pulseira de prata. Polícia Rodoviária Federal não aprende só entorpecente, não. Aprendeu também 10 toneladas de agrotóxicos no último final de semana aqui em Três Lagoas. Segundo a PRF, no momento do flagrante, os agentes faziam uma fiscalização na BR-158, quando abordaram um veículo SUV. O motorista demonstrou nervosismo durante a abordagem. Os policiais também notaram que o homem possuía dois rádios comunicadores sobre o banco do passageiro. Questionado, o condutor não quis passar informações sobre os aparelhos. Desconfiados de que o suspeito estaria fazendo o serviço de batedor para uma carga ilícita, os policiais abordaram um caminhão que seguia o veículo. Após a vistoria na carga transportada, a equipe descobriu os galões de agrotóxicos irregulares. O motorista disse apenas que entregaria a carga em Sinop, no Mato Grosso. Os presos, bem como os veículos e o agrotóxico, foram encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas. Agora preste bem a atenção no barraco, meu amigo. No barraco daqueles barracos de, ó, de chegar a arrepiar. Na noite de ontem, por volta das 19 horas, lá na rua Márcia Mendes, no Jardim Brasília, uma mulher de 23 anos foi presa por lesão corporal e desacato. Agora senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. De acordo com o registro policial, tudo começou quando a mulher, a irmã dela, discutia com o marido. Motivo, o marido queria ir embora para a fazenda. Vou para a fazenda onde eu trabalho, quero viver longe de você. A mulher queria se separar do marido. Ora, até aí, tudo bem. Um quer ir embora, o outro quer ficar, tudo bem. Acontece que a sogra, a mãe dessas duas mulheres aí, ouviu a discussão e ligou para o 190, informando que a filha estava sendo agredida. Como é que pode, gente? Bom, uma equipe do segundo batalhão foi até o local lá no Jardim Brasília, para saber aí certinho o que estava acontecendo. Quando chegou na residência, o pai da mulher estava no portão, o marido estava no portão, todo mundo estava no portão esperando a polícia. Começou aí o bafafá danado. A mulher falava que estava grávida, e que não tinha apanhado, e que não queria separar. E os policiais falaram, gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Até o policiais, assim, gente, pelo amor de Deus. Rapaz, a vida do policial é difícil, né? O cara passa a noite ali, correndo risco para trocar ativo com o bandido. Chega lá o povo maior, desespera o bafafá. Bom, determinado momento, a mulher é doida, foi lá, rapaz, pregou a mão na fuça da cara do polícia. Ó, pau! O policiais falaram assim, o que está acontecendo aqui, mulher? Pelo amor de Deus! Olha, foi um bafafá, foi um... Olha, gente do céu, o chefe da equipe notou que estava com escoriações, e deu voz de prisão para ela. A senhora está presa por desacato, onde você viu a mulher doida a pegar a mão na cara do polícia, rapaz? Pois você não acredita que a mulher foi de novo ir lá e vá! Outra mãozada na cara do policial? Gente, diante desses fatos, o policiais falaram assim, o quê? Negativo, minha senhora. Estão achando que isso aqui é o quê? Palhaçada, prendeu a mulher, ó, pulseira de prata nela, vai todo mundo para a DEPAC. Aí você imagina, todo mundo para a DEPAC com esse bafafá todo. Aí eu fico perguntando, tudo bem, tudo bem, se o povo gosta de bacharia, gosta de fazer barraco, tudo bem. Mas o casal queria ir para a fazenda e a mulher queria separar. E por que a sogra foi falar que a mulher estava apanhando? Nem estava apanhando, eles estavam discutindo. E detalhe, o pai falou para o policial, pelo amor de Deus, leva essas mulheres embora que ninguém aguenta. Ninguém aguenta! Ninguém aguenta essas mulheres aqui. Eu já apanhei dessas mulheres. Olha que mulherada doida, rapaz. Tem razão do cara querer ir embora para a fazenda. Nem para a fazenda, vai embora para o Pantanal. Claro que o cara quer morar com os bichos. Rapaz, se nem o pai das mulheres aguenta essas mulheres, o que o cara quer aguentar? E fez o fim. E fez o fim. Toda a sorte do mundo para os meus amigos policiais que tem que trabalhar e passar por isso. Já pensou, rapaz? Falta de respeito para o servidor público. O cara está trabalhando, mantendo a paz, a segurança. Chega em conta que a mulher é doida. E a mulher é doida, mandou. Só preparou e mandou. Que coisa, gente. Olha, quando você pensa, nada acontece em Três Lagos. Lembra da história do lubizome? Foi aqui em Três Lagos. Depois a mulher lá de branco, lá na floresta de Eucalipto. É aqui em Três Lagos. Agora um bafafá desse, a mulher não respeitou a autoridade. Gente do céu. O pai da mulher falou assim, não quero mais esse povo aqui, manda embora. Chamou a polícia para carregar esse povo. Aff, Maria, hein? Eu, hein? Deus do livre, guarde esse tipo de gente. Nossa Senhora. Vamos agora até Paranaíba, porque o Jean Martins tem mais ocorrências policiais por lá. Jean, é com você. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Jardim Brasília, por volta das 22h15 de ontem, para atender uma ocorrência de uma briga de casal. No local, em contato com a solicitante, uma mulher de 49 anos, ela se informou ao policiário que seria a mãe do autor, o homem de 26 anos. O servidor mesmo chegou em sua residência alterada e começou ali a discutir com a sua esposa, a mulher de 25 anos, de forma agressiva, chegando a ameaçá-la e, para não ser agredida, se trancou no banheiro da residência. Em contato com a vítima, a mesma relatou que seu marido sempre fica alterado ao ingerir bebida bônica, acrescentando que já pediu uma medida protetiva contra o autor anteriormente, porém retirou a medida. Diante dos fatos, o casal foi encaminhado para a Delegacia Policivil para as providências cabíveis. De acordo ainda com os policiais, durante o deslocamento até a Delegacia, o homem de 26 anos teria feito várias ameaças contra a equipe policial, principalmente contra um dos soldados, que reside ao lado da mãe do autor, dizendo que conhecia o mesmo e que isso não ficaria assim, ainda dizendo palavras de baixo canal. A vítima foi orientada a comparecer na Delegacia da Mulher, no atendimento à mulher, a DAM, para demais orientações pertinentes ao caso. Isso porque ontem, né, a noite estava chovendo, né? Ontem à noite chovendo esse bafafá todo. É mulher doida aqui em Três Lagos, é o outro louco lá em Paranaíba, de bá de chuva e o povo fazendo bacharia, brigando e virando auê. Êêêêê, povo que nos sossegue, hein? Ó, na manhã desta terça-feira, uma mulher de 72 anos foi vítima de roubo lá no Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. Uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi até o local e em contato com essa mulher, né, a vítima informou que estava dormindo. Estava bom para dormir hoje, hein? Ouviu um barulho, abriu o vitrô, que dava acesso à frente da sua casa e não viu ninguém. No entanto, voltou a deitar, ó. Deitou, cochilou, abriu a porta. Estava lá o meliante anunciando o assalto, molido de uma faca e apontando a faca aí para a cabeça dessa vítima, hein? Olha que situação. Pegou a toalha de banho, amarrou as mãos da vítima e com outro pano amordaçou essa mulher em continuidade. Aí ele pegou ainda aí o celular, a corrente de ouro do pescoço e cerca de 250 reais e, ó, capinou no mundo aí, ó. Só que a mulher conseguiu aí se escapar, chamou o filho que mora na casa da frente e acionou a polícia. Agora que vem o ilegal. Tudo isso aí, né? O bichão foi lá, roubou, tal, que sou isso aqui. Ela chegou para o policial e falou assim, a senhora reconhece algumas características desse cidadão que invadiu sua casa? Sim. Quem é? Meu vizinho. O vizinho. Olha, cuidado aí você com seu vizinho, viu? Cuidado, cuidado. Pois bem, a mulher fez a denúncia lá no segundo delegacia de polícia civil e agora a polícia civil já está no encalço aí desse vizinho maldito. Três Lagos, seu Ricardinho, esse é Três Lagos. Ah, rapaz, hein? Rapaz! Ó, acabou o setor policial. Ainda bem, já não estava aguentando aqui. Estou até preocupado aqui com a Mari Verdana. Calma, Mari. Vem aí, a casa é sua. EPC agora. Fecha a mesla de imo. Confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Porcelanato, portinário, 87,7 por 87,7. Retificado, R$ 89,90. Chuveiro Lorenzetti Top Jet Eletrônico, R$ 129,90. Vitro Sasazaki Branco com Vidro, R$ 999,90. Kit em Sepa Tema, pronto para instalar, R$ 1.099. Tinta Subnil Clássica Fosco, R$ 449,90. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha mês Todimo, só até sexta. Esta semana, por apenas R$ 5,00, o MSCAP vai sortear só no quarto sorteio R$ 140,000. Chegou a hora de ter muito dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$ 5.000 em cada. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, R$ 140.000. Isso mesmo, R$ 140.000. MSCAP, ajude e concorra. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. Dinossauro tirando rex com som por R$ 59,99. Coneca Nina ou Sofia, só R$ 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Giga, a gigante do celular. Oi, você está bem? Vamos conversar? Você não está sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue o 188 do Procure a Unidade de Saúde ou o Centro de Atenção Psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Anote aí a senha do TVC agora! Provoção tem que ser de amarelo. É RKM Máquinas. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC desta terça-feira, já nos recompomos aqui depois do Pulseira de Prata, que hoje foi tenso. Seja bem-vinda, minha amiga Tati Simon. Bom dia! Não é boa tarde ainda porque não almoçou? Quem vê falando nesse tom, nem parece que é o mesmo Israel do bloco anterior. Pelo amor de Deus, menino. Calma, deixa eu recompor. Minha garganta está até doendo. Entre o Pulseira de Prata e o Acaso Azul, acho que tinha que ter aí um intervalo maior ou outro quadro. Um balde de suco de maracujá ali e camomila para dar uma acalmada. Nossa Senhora, porque a adrenalina é do mil ao zero, né? Mas pronto, agora é esse quadro mais leve. Vai que profeta que é o marinho. Olha lá, até a vinheta, até a cor. Tudo fica mais gostoso. Então roda. Roda a vinheta. Olha só, hoje é o dia nacional do idoso. E você já parou para pensar que um dos maiores medos de quem chega à terceira idade é a solidão? Com o avanço dos anos, algumas atividades não são mais comuns, como trabalho ativo, eventos com amigos, com familiares. E nesse momento, o sentimento solitário se instaura. E o caminho para evitar que o idoso adoeça envolve justamente, sabe o quê? A socialização. Bom, pensando nisso, é que Três Lagoas vai ganhar um centro-dia voltado exclusivamente para essa turminha da terceira idade. Eu fui lá acompanhar, então, olha só. Dia 27 de setembro é o dia nacional do idoso. E o A Casa é Sua veio conhecer um lugar especial voltado justamente para essa turminha, para os idosos. A gente está no Centro Dia do Idoso Prime Vida, que é para a gente comemorar o dia do idoso e também falando sobre um novo empreendimento que Três Lagoas está prestes a ganhar. Eu vou conversar com a proprietária do estabelecimento, a Cássia Valentim. Cássia, obrigada por falar conosco nesse dia tão especial, sobre pessoas tão especiais que são os idosos. Como é que vai funcionar aqui? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Primeiramente, prazer em receber vocês aqui para poder estar divulgando o espaço e estar mostrando para a população de Três Lagoas esse novo conceito que eu estou trazendo aqui para Três Lagoas, que é um CDI, que é um centro-dia do idoso voltado para a população mais 60. É um lugar onde o idoso vai vir, vai passar o dia, vai chegar aqui, vai tomar um café, vai lanchar, vai fazer atividades, deixando assim os seus familiares despreocupados, porque hoje em dia a população está envelhecendo muito rápido e o centro-dia vem para aliviar essa demanda de preocupação entre as famílias. Onde vai ficar o meu pai? Onde vai ficar a minha mãe? Eu preciso trabalhar? Exatamente. E sem falar, você falou que vai chegar aqui, vai tomar um café da manhã, vai ter alguns profissionais e vão ter outros idosos. Logo, novas amizades. Novas amizades. Que também é um problema da terceira idade. Sim, a depressão. Exatamente. Eles ficam muito tempo sozinhos em casa e mesmo que você contrate uma cuidadora para cuidar do seu pai, você precisa também ter uma pessoa para estar cuidando da sua casa, tem o problema com a alimentação, tem o problema com o horário de medicamento. Então, aqui no centro-dia vai ter tudo isso. Ele vai ter o profissional que vai estar do lado cuidando, vai ter um psicólogo que vai estar uma ou duas vezes na semana acompanhando, vai ter um terapeuta ocupacional que vai estar ali trabalhando as atividades cognitivas, vai ter música, vai ter todo esse entretenimento para poder tirar eles desse isolamento que eles ficam hoje em dia. Porque hoje em dia você envelhecer em casa é muito triste. E querendo ou não, você em casa, o idoso em casa sozinho, ele acaba trazendo um pouco de transtorno para a família. Um não pode ficar porque trabalha, o outro não pode ficar porque mora longe, o outro não pode ficar porque está nessas empresas, nessas fábricas que estão distantes da cidade. E trazendo ele para o centro-dia, acaba esse ciclo. Essa preocupação. Isso, deixando de existir e trazendo alegria e bem-estar para esse idoso que acaba não ficando isolado. E aqui ele acaba fazendo novas amizades, igual você falou, acaba fazendo atividades que do dia a dia em casa ele acaba não fazendo. Ele fica sedentário, ele fica sentado assistindo televisão, acaba enfraquecendo. E é isso aí. Esse é o conceito de trazer para Três Lagoas esse centro-dia para os idosos se sentirem melhor. Nós vamos ter psicóloga, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, um musicista, porque eles gostam muito de música. Então, assim, cada dia da semana a gente terá um dia um psicólogo, outro fisioterapeuta, no outro uma TO, no outro um nutricionista. E todos os dias voltado com fisioterapeuta. Para quê? Para reabilitar? Não, mas para poder melhorar a qualidade de vida, o equilíbrio, o fortalecimento das pernas, dos braços, que querendo ou não, em casa, sozinho, acaba atrofiando, porque eles passam muito tempo sentados ou deitados. Cássia, é importante também a gente destacar que o funcionamento aqui é dia de uso, como se fosse um hotel que a gente paga o day use, né? Entra de manhã, sai no final do dia, no final da tarde, exato. Não vem para passar de um dia para o outro. Isso, não é uma ILPI, não é Instituto de Lângua Permanência, é um centro-dia, como se fosse uma creche para idoso. Você vai chegar, vai tomar o cafezinho, vai fazer alguma atividade, vai tomar o lanchinho antes do almoço, mais alguma atividade, vai almoçar, vai ter mais alguma atividade, jogos, música, Lanchinho da tarde, jantou, tomou banho, foi para casa. Você vai pegar seu pai, sua mãe, seu avô, levar para casa, medicou lá, se precisar tomar algum medicamento, deitou e dormiu. É uma chácara, você viu que é uma chácara? Já pensei nesse propósito, porque eu não quero aquele conceito de casa, deles ficarem tudo amontoado naquele lugarzinho, naquela larinha pequena. Então, o espaço é enorme, fica a dois quilômetros da Lagoa, fica na Urias e Ribeiro, 3679, ao lado da Horta. Tanta joia, Cássia, obrigada, viu, por nos receber. Sucesso, parabéns e a gente volta aos estúdios. Obrigada a você. Viu só? Aproveita para mandar beijo para o vovô e para a vovó. E para a véia Alice também. Quem é véia Alice? Uma amiga muito querida que eu tenho, que veio de Penápolis, no estado de São Paulo. Que tem... Educada ao extremo, ela tira o óculos para ouvir bem melhor. Não, eu ponho o óculos para ouvir melhor. O roxinho de 15, a altura de 12. Senhoras e senhores, a véia Alice. A alma, eu gosto de crochê, de tricôzinho, que eu até uso, ó. Tati Silva, muito obrigado pela sua participação. Então, até amanhã, amanhã a gente tem mais. Até, se Deus quiser. A casa é sua. Eu já ia falar que é quinta, mas amanhã é quarta. Não, amanhã não é dia de Calil, que é na quinta. É, eu estou já querendo acelerar para vir logo essas eleições. Impressa, homem. Eleições para acabar logo, eu não aguento mais. Fica livre. Você coloca a receita de bolo, pum, o nego já começa a comentar de política. Não, aí já vem o patrocinado ali do candidato. Ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Mas vai acabar, vai acabar. Até mais, tchau. Até, tchau. Ó, por falar em você ficar bonito ou bonita, eu tenho ainda aqui aquele descontão de quinhentos reais para você fazer qualquer procedimento de harmonização facial na Clínica Harmonização Brasil. Para participar é muito fácil, isso mesmo, 99878-8106. Manda para lá uma mensagem, harmoniza eu. Harmoniza eu. Pronto, eles vão responder com o link, você vai preencher. E quinta-feira, aqui no TVC, quinhentos reais para você. É, isso mesmo. Quinhentos reais para você fazer qualquer tipo de procedimento. Tá bom? Harmoniza Brasil. Olha, eu quero ver o resultado depois, hein? Você vai fazer e vai mandar a foto para mim. 99878-8106. E é para qualquer um, hein? Para homem ou para mulher. Tá bom? Cheguei, dona Mari. Me ajuda, que a garganta tá que tá hoje, viu? Eu tô vendo. Mas vamos lá as nossas participações primeiro. Por favor. As nossas fotos, as nossas selfies. Olha, não falei que ela ia tirar uma foto com a gente? Elaine do Nova Americana prometeu ontem e mandou. Um beijo. Beijo para você, Elaine. Muito obrigada. E, ó, a gente se fala depois no WhatsApp, viu? Olha aí. Olha, temos também nós aqui. Eita, já travou aqui o celular, gente. Que legal, gente. Quem mandou essa daqui? Deixa eu já pegar. A casa de vocês. Quem mandou foi... A próxima foto, galera. É o Pedro Henrique. Ele não perde um programa e pediu para a gente mandar um beijo para ele. Mas a mamãe não mandou o nome. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Beijo para você. Obrigada pela audiência, viu? Ah, agora da Pedrinho. Gracinha. Essa aqui é a Esther. Deixa eu ver, Esther. Esther. Acho que é isso mesmo. Quem mandou foi a mamãe Jussara, do bairro Vila Aro. Falou que ama assistir a gente. Muito obrigada pelo carinho. Beijo para vocês, tá bom? Beijo, Esther. Esther. Aqui nosso amigo Marcelo Batista mandou para a gente, falou que o almoço estava quase pronto. Opa, naquela hora que mandou, já almoçou, já está tranquilo aí de boa. Abraço, Marcelão. Um abraço, Marcelo. Obrigada pela audiência. Temos mais. Temos nosso amigo Ribamar. E sempre. Mandou um abraço também para o Rodinei. Rodinei Gaspar, está sempre junto com a gente. Valeu, amigo. Obrigado, tá bom? Um abraço para vocês. Continue participando quantas vezes você quiser. Temos um recadinho também. Bom dia, família TVC. Maria Helena do Jardim Atenas. Maria, bom dia para você. Boa terça-feira de chuva aqui de Três Lagoas. E um beijo para você. Temos a Madô, a Gi, que é a mãe dela. Falou assim, a gente está sem TV, mas estamos aqui, ligadinho no notebook. Um abraço para você, Gi. Obrigada também. Madô, um beijo da Tia Mari. Ó, anúncio da TVC agora. Você viu. Engraçadinho. Ó, o sorteio. Sorteio, né? Eu falei para você. Falei. Eu falei para você. O que é meu nome? Vai esse grupo. Alessandro Silva de Oliveira do Jardim das Acácias. Como assim? Viu? O diretor está... Vai, agora vai rápido. Alessandro, você foi pré-sorteado para sexta-feira. A gente colocou o nome de todos os participantes que foram pré-sorteados aqui no TVC agora para concorrer R$ 1.200. Alessandro, boa sorte. Sexta-feira, então, aqui no TVC agora, o sorteio oficial, hein? Você pode ganhar R$ 500. Um abraço especial para o pessoal do Jardim das Acácias. Isso aí. Tá bom? Partiu? Sim. Então vamos. Pra onde? R$ 100. Aí, garota. Saito aí, não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Anote aí a senha do TVC agora. RKM Máquinas Oi, você está bem? Vamos conversar? Você não está sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue 188 do Procure a Unidade de Saúde ou o Centro de Atenção Psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Piso 58 por 58 extra, R$ 26,90. Porcelanato Helena 83 por 83. Retificado, R$ 69,90. Spot LED quadrado, R$ 9,90. Tubo esgoto 100 milímetros, R$ 89,90. Cuba Casa Ok Apoio, R$ 259,90. Comprem até 15 meses sem juros no cartão Tudimo. Fecha Mesto Dimo. Soa até sexta. Esta semana por apenas R$ 5,00, o MS Cap vai sortear só no quarto sorteio R$ 140 mil. Chegou a hora de ter muito dinheiro no bolso. E comprando o MS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$ 5 mil em cada. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, R$ 140 mil. Isso mesmo, R$ 140 mil. MS Cap, ajude e concorra. O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda a hora. Acorda a Mirandinha. Xiii. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Um recado especial para você que está pensando em renovar a sua casa. Poxa, vamos renovar. Renove já na Todimo e está imperdível. Confira algumas ofertas e não perca tempo. Vá hoje mesmo até a Todimo negociar. O porcelanato 83x83, retificado, R$ 74,90. Porta MGM branca, R$ 649,90. Torneira Hidra para a cozinha, R$ 124,90. Caixa d'água forte e leve, mil litros, R$ 379,90. E impermeabilizante, Veda City, R$ 159,90. E tem mais, com o cartão Todimo, você parcela suas compras em até 12 vezes sem juros ou até 36 parcelas fixas. E o seu limite na Todimo pode ser 3 vezes maior. Imperdível, não é mesmo? Tudo isso com a menor taxa do mercado. Visite a loja Todimo e faça já o seu. Tem seu toque, tem seu estilo, renove já Todimo. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Olha só, hoje tem seleção brasileira e com as mudanças o time tesouro do Brasil encara a Tunísia. Esse é o último teste antes da Copa. A seleção brasileira entra em campo mais uma vez nesta terça-feira para enfrentar a Tunísia, o último adversário antes do primeiro jogo da Copa do Mundo do Catar. Para o duelo, o técnico Tite deve fazer duas mudanças no time que venceu a Gana por 3 a 0 na última sexta-feira. A bola rola para o amistoso às 15h30 no horário de Brasília, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Apesar de ser um mero amistoso, a partida pode ser fundamental para sacramentar a lista dos 26 jogadores que embarcarão para o Catar no dia 19 de novembro. A comissão técnica pretende utilizar os últimos 90 minutos para realizar testes e observar outros jogadores, além de testá-los em posições diferentes. No treino desta última segunda-feira, Tite sacou o Eder Militão, que atuou como lateral contra a Gana e Vinícius Júnior. Na vaga deles, o técnico promoveu a entrada de Danilo e Fred, respectivamente. Com isso, a tendência é que Lucas Paquetá atue no lado esquerdo de ataque, ao lado de Neymar, Rafinha e Richarlison. 3 a 0 Brasil hoje, está aí feito o meu palpite, amanhã tem mais, tchau, ótima tarde, fui! Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.